Que o pessoal já fez um chat aqui, né? Se valeu a pena pra você entrar na polícia, né? O que significou entrar na polícia pra você se sempre você quis ser policial? De onde veio essa ideia de ser policial? Essa ideia de ser policial veio quando eu fui assaltado. Eu fui assaltado, eu tava sozinho em casa, assim, minha família tava viajando, passava o final do ano fora, eu tava voltando pra casa do estágio. Tava estagiando, quando tava voltando pra casa, tava andando na rua, normal, né? Tinha descido do ônibus, tava andando, aí era uma ponte, a ponte de um metrô, que ela é gradeada, por conta do seu metrô, né? Ou seja, não tem pra onde correr. Aí eu tava andando, o cara chegou na bike e encostou em mim. Aí eu me liguei e atravessei, ele veio junto. Aí eu atravessei de novo e foi junto. Na quarta vez que eu mudei, aí ele deu uma butada. Passo o celular e a carteira, finge que nada tava acontecendo. Peguei meu celular e minha carteira, dei a ele e fingi que nada tava acontecendo. Chegou a ver arma, escuzinho? Não, ele fez menção, tá armado e... Porque ela não vai arriscar. E é aquela coisa, quando a gente é assaltado, pelo menos no meu caso, tem gente que reage, tem gente... Meu amigo, cada um tem uma reação diferente quando você tá em algum perigo, assim, em uma situação atípica. A minha foi simplesmente gelar. Eu gelei e travei. Na época eu já praticava artes marcial, mas ele fez menção, tá armado, entreguei. Isso foi na segunda-feira. Aí, beleza, passou uma semana, aí na quarta-feira da outra semana, eu refiz o caminho que eu tinha passado. Pra ver se pegava ele. Não, porque eu tinha mudado a rota e teve um dia que eu tava com preguiça porque eu andava mais pelo outro caminho e eu voltei pelo mesmo caminho. Aí, nessa quarta-feira, ele teve uma bike que tirou fino por mim, ele tava em pé na bicicleta. Aí, quando ele olhou pra trás, assim, na hora eu gelei, assim, o corpo. Mesma situação que eu tive quando eu tinha visto ele. Meu irmão, esse mesmo cara. E como ele passou em pé na bicicleta, deu pra ver a linha de cintura dele. Aí, eu fui atrás dele. Ele, miserável, parou lá na frente, ficou me esperando. Aí, eu fui andando, andando. Ele viu que eu não ia parar. Eu não sei se ele tinha me reconhecido, se queria me assaltar de novo, se queria tirar onda. Mas, enfim, ele foi embora. Aí, eu peguei, liguei pro meu pai e a gente ficou procurando ele de moto. Procurou, procurou nada. Aí, nisso, passou uma viatura. A gente pediu pra parar. Pra você ter uma noção, a gente... Isso era perto dos planos dos macacos. Lá em Jardim São Paulo. O pessoal que a gente parou era no batalhão de Vitória, no interior. Tava passando por lá, que era perto do presídio. E os caras não conheciam nada da área. Aí, eu pedi... A gente deu a mão assim, os caras pararam, e eu digo, ah, me ajuda a procurar ali, não sei o que, não sei o que. Eu nervoso, né? Falando aí, meu pai, ele tá armado. Aí, o policial, eita, bora procurar, não sei o que. Aí, eu entrei na viatura. Aí, foi... Parecia cena de filme. Emoção total. Eu entrei na viatura e... Meu pai ficou de moto atrás, e a gente começou a procurar o cara. Procurar, procurar, e daqui a pouco achou, velho. Eu digo, é aquele ali. Aí, eles poderiam descer com a medida toda, meu amigo. Bota a mão na cabeça, não sei o que, não sei o que. No maior padrão do mundo, eu digo, meu irmão, arrepiei lá, gelei. Eu digo, é isso que eu quero pra minha vida. Cara, eu fui assaltado em Pernambuco, também, lá em Maranguap 2, Paulista. Invadiram minha casa, botaram a mão na minha cabeça. Depois, eu conto isso. E... Quando chegou a viatura, também, porque antigamente não tinha viatura diária, a viatura vinha lá não sei de onde pra atender a ocorrência. Também andei na viatura, o cara foi desse jeito. Mas a gente não pegou os caras como foi diferente do seu... da sua situação. E aí, como foi que você se preparou pro concurso, estudou, sua jornada? Você apoiou muito no começo pra se acostumar com os estudos? Então, em 2016, foi o meu primeiro concurso da PMPE e eu fiz com uma base não tão legal. Eu fiz porque eu tava entrado num concurso de economia, na faculdade de economia, tava estudando e tal, e sempre fui pra matemática. Abri o concurso, eu me inscrevi. Não tava... não sabia o que era o edital, como funcionava e tal, só me inscrevi e fui. Estudei, mas não muito. Estudei pouquíssimo. Só que em 2016, foi aquele concurso do mais ou menos. o cara que tava mais ou menos passou. A nota de corte foi baixíssima, eu tava no meio, baixíssima em relação ao concurso mais recente. Aí passei, como eu falei, reprovei no teste físico, só que ficou o sonho, porque quando você passa, você já começa... Eu estudando... Quem foi que tu reprovou no físico? No TAF, na corrida. Na corrida, 2,4 cento. Na reta final. Aí, eu sou um monte de duas coisas. Eu sou um monte de a partir do momento que você faz a prova, você passa. Quer dizer, quando você decide, você se inscreve, você já tá se sentindo na profissão. Pelo menos é o meu caso. Aí depois você passa e não consegue, os meus planos foram tudo por água abaixo, literalmente, num estelar de dedos. Aí ficou aquela sensação, né, de tentar recuperar, tal. Aí veio o concurso 2017. Aí esse aí eu estudei. Estudei valendo. Eu estudei, fui me preparar, eu digo, não vou ler o edital, vou ver o que o edital diz, vou fazer um planejamento aqui de estudos, tal. E eu comia cursinho preparatório, velho. Eu vivia dentro do curso, eu ficava mais tempo pro lado que o dono. Falta a certeza. Ficava lá o dia todo estudando, estudando, aí era aulão, era isso, era aquilo, era curso online. Estudei de todas as formas que você imaginar. O concurso do bombeiro, ele veio com um edital completamente diferente, pedindo biologia, física, que eu não tinha estudado no ensino médio, feito o que eu falei. E tive que estudar tudo o que eu não estudei durante três anos no ensino médio, eu tive que estudar em dois, três meses. Aí me matei de estudar, estudei, estudei. Eu acho que foi por isso que eu reprovei no psicotécnico depois, que eu endoidei tanto estudar. Aí estudei, eu reprovou no psicotécnico? Foi nisso aí. Eu passei na prova, aí veio o teste físico. Passei no teste físico, e aí, quando eu passei no teste físico, eu já tava me sentindo concursado. E ele, diferentemente de 2016, quando eu tinha feito planos, agora eu já tinha feito dívidas, pensando nisso aí já. Aí passei no teste, passei na prova, passei no teste físico, já tinha feito todos os exames médicos, já tinha, tava com tudo na mão, era só levar. Só que antes do exame médico, tinha o psicotécnico, o resultado do psicotécnico ali, acho que eu fiz, pensei que tinha passado já, né? Digo, o Reprovai. Aí, meu amigo, quando eu vi o resultado lá, aí tem lá, só sai a lista dos recomendados. Meu amigo, eu procurando o meu nome, eu procurei umas 20 vezes, meu irmão, será que colocaram o meu nome errado? Eu procurando, procurando, procurando em nada, velho. Aí, como assim? Aí tem um amigo meu, que a gente estudou junto, a gente se preparou, treinou tudo junto, aí eu fui ver o nome dele, o nome dele estava, e o meu não. Caramba, nesse dia foi, a gente foi pra uma pelada, que a gente jogava a pelada junto, aí chegou lá todo mundo, parabéns, parabéns pra vocês, aí ele não passou não. Caramba, aí todo mundo dando parabéns pro cara, foi uma fase difícil, Deus me levanta aí, porque eu já tinha levado uma porrada em 2016, aí no ano seguinte levei outra, aí foi complicado, não queria saber mais de nada, quase que entrava em depressão, fiquei, foi mal, fiquei muito mal. E aí, veio 2018, abriu o concurso novamente. Ah, eu digo, esse agora, vou deixar escapar não. aí nisso abriu também o CFO, bombeiro, o de oficiais. Aí eu estudei pra fazer, fiz a prova, a nota de corte, pra você ter uma noção, foi 44. Eu fechei 6 provas, eu acho, dessa prova aí, fiz 50 pontos. Aí tinha um bloco, que era química, física e biologia, que eu não estudei no ensino médio, e era pra citar 6 questões, eu tinha feito exatamente 6. Aí quando chegou no, no gabarito definitivo, foi um dia antes do resultado oficial, derrubaram uma questão que eu tinha acertado, mudaram o gabarito. Aí eu fiquei com 5, levei corte nesse bloco aí. Eu já tava pensando que ia ser... Você sentiu no oficial. Aí de novo... E a dívida ia ser maior, porque aí o salário oficial ia ser maior. Aí eu digo, meu irmão, isso não é pra mim não, eu vou fazer mais não, desisto, desisto. Eu tinha prometido pra mim que se fosse 3 vezes, desse errado, eu não ia querer mais, quero não, quero não, quero não. Aí veio a figura da minha mãe novamente. Ela falou, não meu filho, porque a prova da PM era duas semanas após, isso aí. ela vai fazer, vai fazer, eu nem sei mais direito. Eu vou fazer, se der, deu. Aí acabou que deu. Caramba, o segredo é não desistir, né? Uma hora vai... Você foi reprovado no TAF, na corrida, foi reprovado no psicológico, foi reprovado em ponto de corte, hein? Até hoje, bicho, tu é bom na corrida? Hoje eu... Não é que eu seja bom na corrida, mas 2x400 eu faço. Mas o cara... Mas... Porque eu, bicho, até hoje eu sou ruim na corrida. O radiador abre logo, eu fico logo aperreado. É o exercício que eu menos gosto de fazer.